A última aula a gente falou de bacilos, vocês estão lembrados, a gente falou da questão do grande problema era a questão da formação dos esporos e agora também a gente vai falar, acredito que seja o principal gênero formador de esporos, de importância tanto de saúde pública como também veterinária. O clostridium, o grande problema do clostridium é que ele tem uma variedade muito grande de espécies envolvendo nesse gênero, tem uma importância muito grande na medicina veterinária, também que é saúde pública, que é considerada, as clostridioses são consideradas zoonoses, então a gente tem importantes enfermidades aí no caso, tem o tétano, tem o botulismo, fora ainda os clostridios enterotóxicos, os clostridios perfringens, tem uma série aí de outras espécies decorrentes aí que causam, problemas entéricos bastante graves, questão da hidratação e até morte dos animais. Então o gênero do clostridium, aí a gente já vê uma diferença significativa da morfologia dele com relação ao bacilos, é justamente o local de formação do esporo, então a gente vê que o esporo não é formado no meio do bacilo, na forma central, ele tem aparecimento, a formação do endosporo na forma parte apical, então é muito comum, vocês verem em alguns livros, relatos, que os bacilos em processos por relação, eles entram no formato de raquete, por exemplo, justamente você tem a parte mais afilada e obviamente a parte mais circular e mais abaulada na ponta aí do bacilo, que é justamente onde você tem o início da formação do esporo, obviamente aí você tem a pedra depois de toda essa parte, membrana plasmática, parede celular, isso tem a formação do esporo esférico. Mas mesmo assim eles apresentam características específicas comuns também junto ao bacilos, que é justamente a questão da morfologia, então são bacilos gram-positivos, como a gente tinha visto no gênero bacilos, o tamanho ele é um pouco menor comparado ao bacilos, estou de 2 a 4 micrômetros de comprimento, e a forma não é tão retangular, como a gente viu, eles também não apresentam na forma de corrente, ou então de ligação, de corrente, de forma linha, como os bacilos. Eles são móveis, ao contrário, eles apresentam flagelo peritríqueo, que dá uma característica maior de virulência para esse gênero bacteriano, e a grande preocupação, como falei para vocês, é a questão da formação do esporo. Então, eles são bactérias formadoras de esporos, acredito que é uma das bactérias mais importantes, que tem essa capacidade de esporulação, e que dá toda a importância na saúde animal, como também saúde pública. O processo de esporulação é o inverso do que a gente falou de bacilos. Lembra que a gente falou de bacilos, como você tem principalmente a questão de nutriente, quando você tem baixa quantidade de nutriente, que você entra em processo de esporulação, o fator aqui desencadente do processo de esporulação, do gênero do Clostridium, é justamente a questão da presença de oxigênio. Então, a presença de oxigênio determina, faz com que esse bacilo saia da sua forma vegetativa e entre na forma esporulada. Algumas espécies têm uma pequena tolerância a níveis mais baixos de oxigênio. Então, a gente também chama que eles são aerotolerantes. Mas, preferencialmente, a maioria das espécies são anaeróbicas. Digo isso, restritas. Então, num organismo vivo, o Clostridium vai estar na sua forma esporulada. Também. Anaerobiose. Isso. Então, a gente vai falar principalmente a questão do botulismo. Que está em decorrência dessa questão de decomposição de animais e tudo mais. Certo? Logicamente, por serem anaeróbicos, a maioria deles, obviamente, muda a característica do metabolismo. Então, a gente já entra mais parte do processo fermentativo. Então, é muito comum utilizar meios de enriquecimento que propiciem aí, né, os açúcares da questão da fermentação. Justamente, para eles poderem utilizar. Por eles não apresentarem nenhuma enzima, não secretarem, não produzirem nenhuma enzima que os proteja de radicais, né, radicais, os radicais livres do oxigênio, né, então, catalase e oxidase, eles são negativos. Então, por isso que ele tem uma restrição muito grande quando em aerobiose. Porque, para o oxigênio, ele é um fator danoso para essa bactéria. Para todas. Qual que é o problema com essa bactéria? Ela tem maior sensibilidade ao oxigênio. Porque ela não produz nenhuma enzima que a protege desses radicais superóxidos. Então, oxidase e catalase, quando submetida à prova, essas bactérias vão ser, desse gênero, vão ser negativas. Ou seja, significa o quê? Que eles não produzem catalase nem oxidase. Ou seja, eles não têm nenhum fator protetor à formação desses íons superóxidos. Porque é muito comum utilizar meios de enriquecimento onde você precisa melhorar, aumentar aquela quantidade de bactérias ali presente para poder semear e ter e determinar um diagnóstico. Então, há uma possibilidade de você ter, muitas vezes, pouca quantidade de bactérias numa amostra biológica que você possa tentar isolar. Então, primeiro você tem que enriquecer aquela amostra para depois utilizar ela para tentar fazer a cultura. No caso deles, são bastante. São, bastante. A gente vai falar disso melhor na parte de meios de cultura. Bom, as espécies de Clostridium, elas são divididas, classificadas, sim, com relação à sua virulência, com a presença de fatores de virulência, inclusive seus aspectos patogênicos. Então, são mais de 100 espécies conhecidas, das quais 20 têm uma importância muito grande na medicina veterinária como saúde pública. Então, é justamente uma bactéria que ela determina infecções bastante graves, tem um significado muito grande na saúde pública e veterinária. Então, de acordo com o que determina com relação à sua patogenicidade, elas são classificadas em grupos. Então, a gente vai falar muito dos Clostridium neurotóxicos, Clostridium histotóxicos, os Clostridium entéricos ou enterotóxicos, que justamente estão relacionados com onde há uma manifestação, onde há uma lesão determinada, direto ou indiretamente, por essas espécies. O primeiro grupo que a gente vai falar, que é o mais importante, isso praticamente varia, se é mais saúde pública ou veterinária, é a questão dos Clostridium neurotóxicos. E aqui que estão representados, acho que as duas espécies de Clostridium mais conhecidas, que vão determinar justamente liberação, eles produzem certas toxinas, que vão determinar uma ação, uma disfunção da junção neuromuscular. Isso aqui é muito importante, não vai determinar lesão tecidual. O Clostridium acaba, não degrada, não desnatura proteínas, não causa lesão, nem necrose celular. A ação dos Clostridium neurotóxicos é justamente liberação de toxinas, substâncias químicas. Nossa, o que aconteceu? Ele caiu aqui fora. Está tudo bem, Fernanda? O que aconteceu? Tropeçou? Desmaiou? Ela estava leitada no chão dele. Nossa! E... Bom, então esses Clostridium neurotóxicos, eles vão determinar, essa é uma alteração justamente nessa função neuromuscular, tá? Então eles não causam lesão, tá certo? E os dois principais aí são os Clostridium tetane e Clostridium botulino, né? Os causadores aí especificamente do tétano e botulismo. Acredito que todos vocês que já ouviram falar dessas duas enfermidades causadas justamente por essas duas espécies de Clostridium. Tá? Pode falar. Tudo bem? Então é sempre bom lembrar que neurotóxico, ele não age degradando, destruindo células, tá? Tecido. É por liberação direta, indireta, né? Ação indireta de substâncias químicas, né? Das toxinas aí, Clostridium tetanica, toxina botulínica, que ela vai ter ação justamente na junção neuromuscular. Tá? Alguma dúvida? Tá certo? Sem lesão tecidual. Tudo bem? Então sempre lembrando que os grupos eles são classificados com relação a essa questão da patogenicidade das espécies. Tudo bem? O segundo grupo, né? Categoria é o chamado os istotóxicos. Aqui inverte a questão do papel, né? Então isto é o que? Tecido, né? Ou seja, eles são tóxicos, causam lesão local tecidual, tá? E esses grupos de clostridium e istotóxicos estão muito relacionados a lesões em tecidos musculares e hepáticos. Tá? Então músculo e fígado são dos órgãos aí mais atingidos. Principalmente relacionados também, além de causar a lesão tecidual, também por uma toxemia. Ou seja, além desse clostridium determinar, colonizar esses locais, determinam também destruição, né? Por parte aí da liberação dessas suas proteínas que têm ação tóxica no organismo, tá? Como o clostridium istotóxico, o mais importante é o clostridium chavoi. Tá? É um dos mais importantes aí. Tudo bem? Justamente eu destaco, os cristãos amarelos que têm grande importância na medicina veterinária. Então clostridium chavoi, clostridium 9, né? Tipo A. Clostridium perfringens, tipo A também. A gente vai ver que, por exemplo, existem subespécies ou subtipos de uma mesma espécie. Por exemplo, clostridium perfringens, a gente vai ver que existe tanto do grupo distotóxico como também do enterotóxico. O enteropatogênico, melhor dizendo. Certo? Como o clostridium perfringens, tipo C. Mas o clostridium perfringens, tipo A, ele já tem uma ação mais distotóxica. E tem o clostridium molítico aí também, que está relacionado a... também lesões aí hepáticas, né? O próprio nome também está relacionado a isso. Justamente causando uma hemólise justamente relacionada aí com degradação de órgãos, justamente que você tem uma ampla vascularização, tá? Bem, então a gente vai destacar mais o clostridium chavoi, 9, tipo A, perfringens e hemolítico. Ok? Ok. O clostridium 9, aí, em homenagem a um médico americano chamado Robert 9. O cara simplesmente estudou com o Luiz Pastelho e o Robert Koch. Então, entende pouco dessa parte. Nada mais justo do que também homenajar, né? Pela classe de nomenclatura, pela descoberta dele, tá? Isso daí é 1890, 1850. Na época, tudo, né? A maioria das classificações eram relacionadas ao seu descobridor, nome do pesquisador. Não é que é uma proibição, há uma tendência dos comitês de taxonomia a sempre relacionar mais fatores, questão de morfologia, questão genética, hoje mais ainda do que... Isso, do que propriamente nomear quem foi o que descobriu, né? Que é o justo. A classificação melhor. Você não fica uma classificação toda sem... sem... pré-requisito nenhum, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o segundo grupo dos histotóxicos, tá? O terceiro grupo, também não menos importante que os outros dois, é o grupo dos clostrígeos enteropatogênicos, tá? Clostrígeo enteropatogênico, né? Ele vai determinar também uma lesão tessidual e também enterotoxemia. Então, tanto lesões, toxinas que causam diretamente ou indiretamente lesões, tá? Então, uma lesão inflamatória gastrointestinal grave. Então, a gente vai ver que alguns clostrígeos, principalmente o clostrígeo perfringens, opa, né? Tem aí, é um dos principais aí, membros aí, seria da medicina veterinária aí, os chamados clostrígeos enteropatogênicos. O principal é o clostrígeo perfringens tipo C, tá? Determinem aí uma grave, um grave processo de enterite, principalmente em suíno, bovino, também. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Certo? Sempre que a gente fala de clostrígeo, gente, só um parêntese aqui, né? E até pra justificar a questão da aula, né? Por ser da disciplina de microbiologia geral, a gente não vai dar ênfase nas doenças causadas pelo clostrígeo, tá? A gente vai falar muito do tétano, não vamos falar muito do botulismo, das enterites causadas clostridiais, tá? Isso a gente vai deixar mais lá pro sexto período na enfermidade infecciosa. Mas lógico, a gente vai entender um pouquinho quais são os fatores de virulência, como é que causam essa lesão também, tá? Então a gente não vai focar muito no tétano nem botulismo hoje aqui, só citar a questão das espécies. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esses grupos? Tá? E por fim, mas essa classificação acredito que vai ser extinta, que é justamente a classificação de alguns clostrígeos que tem menor importância como sendo do grupo dos clostrígeos esporádicos, tá? Esporádicos por quê? Ainda são doenças, obviamente, que tem mais rara, de baixa frequência de aparecimento e que afetam alguns animais, mas de forma individual, ou seja, não insultos, não está relacionado a doença de rebanho. E sim, são pequenos, alguns animais, são pequenos casos aí esporádicos, sem frequência regular, que acontecem, né? Então tem o clostrígeo colíneo, o clostrígeo dificílio seria o mais, seria o de maior importância na medicina veterinária, tá? Muito importante saúde pública, mas você tem piliformes, piroforme, mas o clostrígeo dificílio, se é para destacar uns aqui, o mais importante dos esporádicos seria o clostrígeo dificílio, tá? Causa lesões expurativas também, de lesões também entéricas, está relacionado a esses casos, tá? E até de toxemia também. Bom, mas o grupo que a gente vai estudar, falar mais propriamente dito, são os neurotóxicos, histotóxicos e os enteropatogênicos, tá bom? A gente vai dar o foco melhor nessa aula. Dúvidas? Não? Bom, onde são encontrados os clostrígeos? Assim como bacilos, é muito comum a gente observar que existem áreas mais comuns onde ocorrem casos de clostridioses. Então, sempre a gente vai ver que o clostrígeo pode estar relacionado a ambiente. Tanto é que o hábitat comum, normalmente, são consideradas bactérias saprófitas, ou seja, que estão em comum tanto no solo como também na água, ou seja, eles estão presentes no ambiente, naturalmente no ambiente. E o que faz, muitas vezes, isso principalmente o clostílio perfringis, dependendo do grau de infestação por esporo no ambiente, na terra, no solo, você tem a área justamente que em alguns animais nessas áreas os esporos de clostridios justamente eles podem fazer parte da microbiota intestinal desses animais. Então, é muito comum vocês verem em muitas áreas quando a gente vê prevalência, obviamente, de casos de botulismo, casos, por exemplo, de tétano mesmo, eles estão ligados a áreas, algumas regiões, que significa que tem uma alta infestação por esporos, onde o próprio animal ele mantém um ciclo de infestação por esporos e infecção de outros animais. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Então, justamente, pode ter a parte micro da flora intestinal e justamente algumas áreas, por exemplo, no fígado, no músculo, por exemplo, você tem casos de colonização bacteriana, obviamente, ainda a forma esporulada, dependendo da condição sanitária do animal, dependendo, por exemplo, da vascularização de um órgão, depende também do grau de oxigenação desse órgão. Então, quando você tem uma baixa oxigenação em decorrência, seja que acaba determinando, por exemplo, a morte de um animal, o que seja, você tem aí praticamente o fim do fator limitante para aquela bactéria permanecendo na forma vegetativa. Então, acaba o oxigênio, você tem aí a germinação e a forma vegetativa novamente para a bactéria. O que significa isso? Que quando a bactéria volta na sua forma vegetativa, volta a ter o quê? Metabolismo. Volta a produzir metabólitos, restos aí do seu metabolismo, que muitas delas têm função tóxica para o organismo e aí acabam determinando o processo doença. Então, a gente vai ver que é um processo inverso do que a gente viu no gênero do bacilo nessa aula passada. Justamente o quê? No animal, a gente via bacilo na sua forma vegetativa, lembram disso? E no ambiente, na forma de esporo. Aqui a gente tem um fator altamente limitante onde o oxigênio é esse fator. Então, tanto no ambiente como também no indivíduo, você tem aí ele na presença de esporos. Eu pergunto, mas como é que causa a doença? É justamente com a formação, com características oportunistas, não do patógeno, mas de uma condição em um determinado momento. Por exemplo, a gente vai falar do clostridium tetane. O que é muito comum? O que é muito relacionado à questão do tétano? Como que se pega tétano? Por que ferrugem? Você sofreu por um processo de oxidação, então muitas das vezes você tem ali um abrigo da questão de todos os fatores danosos do ambiente daquele clostridium ali. Ou seja, muitas das vezes aquele clostridium que está ali ainda está na forma esporolada. então como é que ele vai germinar no próprio animal? Sempre que você, muitas vezes, pisou num prego enferrujado. Isso é muito comum o tétano em equinos devido à questão da prática do esporte, a questão de uso como força motriz, de transporte. Então está muito susceptível, principalmente em membros, a você ter o quê? Ferimento. E como que é o processo? Muitas vezes você bate ali e sempre lembrando, está no solo, está na água, então você pode ter uma contaminação daquele ferimento esporo de clostridium. E aí? Para ter a doença precisa fazer o quê? Precisa ter uma germinação desse esporo. E como é que vai germinar nesse animal? Justamente no processo final de cicatrização. Quando você tem um processo de cicatrização, você não tem praticamente uma ruptura, ruptura que eu digo não, um bloqueio praticamente de todo o sangue, do aporte sanguíneo para aquele local, muitas vezes para evitar uma hemorragia, durante o processo de cicatrização, você não vai tendo deposição cada vez mais de tecido conjuntivo, de tecido colágeno, diferentes tipos de materiais que também formam aquela área, uma área sem oxigênio, sem vascularização. Então, justamente, esse processo de cicatrização é que é um fator desencadeador para que o bacilo saia, o clocídio saia dessa forma de esporo e germínio produzindo aí, se tornando aí, no caso, um processo de uma forma vegetativa, onde ele vai liberar as toxinas tetânicas que vão ter ação e determinar a doença do tétano. Está certo? O botulismo, são situações específicas também. No caso do botulismo, você não tem a contaminação por esporo, você não tem muito a menos a infecção pela forma vegetativa. O animal, quando ele tem um botulismo, muitas das vezes, você tem a ingestão da toxina já pré-formada. Então, é muito comum em animais que estão em decomposição, principalmente em criação extensiva de animais, onde você não tem muita observação de animais, muito cuidado, morre um animal a pasto. Digamos, esses animais são criados extensivamente em áreas de grande, em áreas muito grandes. Dificilmente consegue observar, dependendo da forma de manejo, que o animal, ou reu, ele vai sendo se decompondo lá no ambiente. Você pega aí, por exemplo, animais que têm uma deficiência muito grande, principalmente de fósforo, eles vão buscar nutrientes em carcaças, por exemplo. Então, quanto mais você vai ter de pompom do animal, você não tem mais circulação. A decomposição gera um alto grau, o que o Lanael falou, um alto grau do quê? De anaerobiose no animal. E onde que é a parte mais interna do animal? O que você tem ali? A parte mais interna, que tipo de tecido que você tem ali, a parte mais interna, que dura muito tempo? Ossos. E é justamente nos ossos onde se concentra as bactérias. Por quê? São áreas mais profundas, que têm menos contato com o oxigênio. Então, as bactérias vão estar se multiplicando ali, tendo metabolismo e liberando toxinas botulínicas ali naquele material, ali naquele tipo de tecido. O que faz o animal quando ele tem uma deficiência, principalmente de fósforo? Ele vai atrás de fonte, mas principalmente de cálcio, como também de fosfato, que vocês vão ver lá na patologia clínica da professora Fabiana que você tem uma regra lá na questão de proporção de fósforo e cálcio circulante também. Então, os anelamentos estão relacionados à deficiência também. E o que ele vai ingerir juntamente? Ele vai fazer a osteofagia, justamente para tentar suprir essa falta de mineral ali. Por isso que é muito comum até e sempre é aconselhado dependendo logicamente a ingestão de sal mineral principalmente para o bovino. Os ruminantes, tem toda essa questão de suporte mineral. Então, eles vão ingerir e junto vai ter o que ali? Bactérias? Só que ele ingerir a bactéria tem algum problema? Não, a bactéria quando ele está no organismo vai entrar em processos de porulação. Se entrou em processos de porulação vai ter metabolismo? Não, cessa. Vai produzir toxina? Também não. Só que ele está ingerindo junto ali com as bactérias de forma vegetativa? As toxinas já prontas, pré-formadas, que vão ser absorvidas, caem em circulação, vão entrar na junção neuromuscular e ali vão ter a sua função. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Só pra vocês entenderem o quanto o papel do ambiente e condições específicas aí, por exemplo, de um manejo de animais e a questão de todo o uso de um animal está relacionado com o aumento da prevalência das doenças causadas por clostrídio. Tá? O clostrídio preferente já tem uma outra característica. Aí você já tem transmissão horizontal, a questão das fezes, a liberação, tanto na forma vegetativa porque já são mais aerotolerantes. Tá? Conseguem sobreviver em baixa concentração de oxigênio. Certo? Então, pra gente fazer o crescimento microbiano, né? Pra promover o crescimento microbiano, como é que deve ser a cultura dessas bactérias em laboratório? Ah, anaeróbico. Tem que ser já a aerobiose. O que que tá mais interessante lá fora, gente? Chama ela lá. Certo? Então, pra crescimento microbiano, obviamente, a gente precisa de um ambiente anaeróbico. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado, inclusive, né? Já que eles são bactérias anaeróbicas fastidiosas, ou seja, bastante exigentes nutricionalmente, que desde a coleta a gente tem que ter um cuidado na questão de manter a anaerobiose. Né? Então, manter a anaerobiose justamente pra promover o crescimento, porque se não tem anaerobiose, como é que ele vai multiplicar, se vai se duplicar, se não tem metabolismo? Tá certo? Então, em 15 minutos determina, não a morte, né? Mas, a gente tem o processo aí de esporulação. Tá certo? Então, você tem que ter muito cuidado aí com relação a essas culturas, todo esse processo aqui, tá? Aqui é mais dados, mais pra cargar informação pra vocês aí, não muito relativamente, né? Tão relativamente importante aí pra disciplina, né? A gente vai ver melhor lá as enfermidades infecciosas, mas só pra vocês verem o tipo de cuidado que tem que se ter na coleta com material, né? Já que, então, ele é muito sensível, as bactérias muito sensíveis ao oxigênio, então, mantendo um ambiente, né? No metro de transporte anaeróbico, né? A questão das amostras teciduais também, é muito comum vocês ter chegado em material em decorrência de um fragmento de órgão ou mesmo um tecido líquido, né? Por exemplo, após uma necrópsia, né? Então, você tá fazendo ali um diagnóstico pós-morte pra saber se justamente o processo ali você determinou a relação com a clostridiose, tá? Então, você tem que fazer justamente a cultura adequada em agar-sangue que pode ser feito, já que também são hemolíticos, enriquecido com muito aminoácido e vitamina K, tá? Então, são bactérias bastante fastidiosas e, obviamente, aumentando a quantidade de aminoácidos, fatores de crescimento, aí, isso acaba encarecendo também o diagnóstico, tá? Então, poucos laboratórios fazem diagnóstico de clostridiose justamente por essa dificuldade. Muitas vezes, a amostra que chega lá não é rica, não é suficientemente capaz pra você promover, mesmo assim, você pode colocar no meio de enriquecimento, tá? Mas, a maior parte das vezes, você faz aí o diagnóstico realmente mais direto em já radiana aerobiose, tá? Aqui, só pra vocês verem, tem que ter cuidado na coleta desse material, ok? Bom, com relação aos meios de cultura, né? Então, a gente vai ver aí que ela, pra identificação, eles podem ser as mais variadas possíveis, tá? Uma técnica bastante importante, quando a gente fala das clostridioses não é nem a cultura bacteriana, porque isso limita muito a questão por estarem esporulados, por você ter que ter um processo de enriquecimento, equipamentos específicos aí pra você fazer a cultura, como já a radiana aerobiose, todos os materiais de consumo, né? Necessários aí. Então, a gente vai ver que existe uma ampla forma, né? Ou ampla variedade de técnicas aí pra identificação, que vão desde a morfologia colonial ou até mesmo a questão de uma biologia molecular como a PCR também, tá? A gente vai ver que tem que ir de identificação. Oi, Silanel, dúvidas? O professor, o senhor disse que o água é sangue de tecido, né? Tá. pra jarra de anaerobiose? Isso, pra jarra de anaerobiose. Tá. O dia ou não é pra jarra? Não, obrigatoriamente tem que ir. Tá? Isso. Bom? Então, desde a morfologia colonial, aqui, por exemplo, citando o exemplo que se te dá, né? De informação, no caso de um agar-sangue, né? É um pouco mais limitado, só o clocídio perfringens tem uma ampla vantagem justamente pela característica de hemólise, né? E além dessa área de hemólise, é uma dupla área de hemólise. Então, você tem diferentes dois alos sendo formados praticamente de hemólise ao redor das colônias. Isso já der uma característica importante do clocídio perfringens também, tá? Existem testes bioquímicos ou kits comerciais na questão da fermentação, semelhantes aí que a gente vai ver pra enterobactérias, tá? Mas isso daí, geralmente, é mais utilizado em saúde pública também, tá? E aqui sim, aqui já seria uma outra alteração justamente porque a toxina, muitas vezes, determinados clostrídios, né? Que tá relacionada a mais identificação aí após uma queixa clínica ou processo de doença, né? Você entra no caso de toxemia. Então, é muito comum você ter um aumento, né? Dessa concentração de toxinas na circulação do animal. Então, essas toxinas, elas, obviamente, são toxóides, são proteínas, elas podem ser identificadas por meio de testes, né? Por meio de testes tanto sorológicos, né? Você vai ter anticorpos contra essa sorologia, contra esse tipo de toxina no animal, mas também por testes aí de neutralização, tá? Por toxóide também. Além de imunofluorescência indireta, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Falar um pouquinho mais nas enfermidades infecciosas, onde detectam os clocidistotóxicos, principalmente perfringens 9, tá? O... É o perfringens e o 9, principalmente tipo AI, tá? Por meio aí, utilização de anticorpos monoclonais aí, não específicos. É uma forma aí de identificação. Tá? Testes enzimáticos, detecção da toxina, o ELISA de sanduíche, tem o ELISA por meio de sorologia. Aqui não é tão importante, tá, gente? Só mais uma questão de você ver que existem amplas formas de identificação, tá? Por parte de toxina, até a biologia molecular, a IPCR, que é justamente gene, por exemplo, que identifica a produção de uma proteína. Então dá pra você diferenciar aqui os diferentes tipos de clostridium, tá? Se é um clostridium botulino, obviamente ele vai estar presente, vai ter no material genético um gene específico que codifica a produção dessa toxina, como também clostridium perfringe, clostridium tetânica, e a toxina totânica, ela vai ter, ela é decodificada, produzida a partir de um gene, né, específico dentro do clostridium tetânico. Tá bom? Dúvidas? Em relação às características gerais, à classificação, às espécies? Não? Bom, citar aqui só mais essa questão, apesar de a gente já ter comentado um pouquinho do botulismo e do tétano, mais propriamente disso, dos clostridium, causadores dessas enfermidades, tá? A gente vai ver que essas neurotoxinas normalmente são produzidas durante a duplicação, até o termo ali está errado, replicação não, duplicação bacteriana, ou seja, enquanto a bactéria está na forma vegetativa. Sempre lembrem disso, gente, é meio automático, você tem, quando você tem a forma vegetativa, normalmente você tem metabolismo bacteriano, tendo metabolismo, você tem produção dessas toxinas. Forma isso por um lado, você não tem metabolismo, muito menos produção de toxina, tá? Por isso. O que é feito? Quando você tem casos onde a toxina, ela é absorvida pelo organismo, ela vai cair na circulação, muitas vezes ela vai lá para a junção sináptica. Essa é a diferença que se dá entre a ação da toxina botulínica com a ação da toxina tetânica. ela vai ter o mesmo local de ação, porém, com resultados ou contrações aí diferentes, ou seja, praticamente um contrário do outro. Enquanto o tétano, você tem uma contração com espasmo muscular, uma rigidez de musculatura, tá? Você vê, no caso do botulismo, uma macunão, você tem já uma função, uma disfunção flácida da musculatura. Então, a toxina tetânica, o que você, geralmente, é comum aí com relação ao tétano? O animal manter como se tem um espasmo muscular, um enrijecimento da musculatura. Enquanto no botulismo, geralmente o animal, geralmente não, todo animal vai ter o quê? Né? Uma flacidez muscular. Ou seja, você não vai ter qualquer estímulo, qualquer nem tonicidade muscular. Isso em decorrência da ação dessas neurotoxinas. bom? Ninguém falou aí, mas é, provavelmente a mulherada agora, há um bom tempo, já usa, né? Clossidio botulino deixou de ser patogênico para fazer algo bom. A gente não é reconvençado da idade, o chamado botox, nada mais é uma derivação da toxina botulínica, né? Que vai lá, paga trocentos reais lá, vai lá e fica injetando toxina botulínica, principalmente para evitar as linhas de, né? De expressão. aí, certo? Ou seja, tem o seu papel aí benéfico também, né? Seja aí para a autoestima, principalmente. Certo? Bom, no caso do tétano, né? Então, aquilo que eu falei de você, ele é produzido pela replicação bacteriana. Então, você tem praticamente a transmissão de um esporo que está no ambiente para um animal. Então, é necessário que tenha o quê? A baixa oxigenação ou praticamente manter um ambiente anaeróbico para que essa bactéria germine, entre na forma vegetativa e comece a produzir a toxina. Para daí, essa toxina cair na circulação, ser absorvida, ali teve a ação na junção sinástica, a gente junção neuromuscular. No caso do botulismo, já é o contrário. Você não tem praticamente a infecção bacteriana no animal. O que se tem é a ingestão da toxina já produzida, já pré-formada em diferentes situações. Por exemplo, carcaça em decomposição, que é o que a gente falou agora no começo da aula. A gente falou também, por exemplo, alimento enlatado contaminado. Na década de 90, não sei se a gente vai voltar a esse ponto do jeito que está ainda a inflação subindo, era muito comum, principalmente ali na região sudeste, região sul do país, você tinha, para a gente, uma extração ilegal de palmito. Palmito, na época, era uma nota, era uma coisa absurda. Do jeito que é hoje, se bobear para cima de 20, 30 reais, um potinho de palmito. Onde você ia buscar? Local que vendesse mais barato. E onde que vendia mais barato? Na beira de estrada. Só que a extração era ilegal. Se a extração, não é que a extração é legal, também não corre isso. Mas qual que é o problema? Como que se mantém, se conserva um alimento, somente com um exemplo, por exemplo, de palmito? Quanto mais tempo se conserva o alimento, não é aquele alimento que é conservado com baixo índice de oxigênio? Ou a vácuo, isso não se conserva mais? Quando você tem, então, você vai, faz o, quando é feita essa extração, o envase, justamente, desse palmito era feito ali na beira da estrada, também, sem qualquer condição sanitária, sem qualquer atenção com relação à higiene, sem problema nenhum. O que que ia junto ali com o palmito? Surge de terra e juntamente os esporos. Envasava, fechava aquele palmito ali. E o oxigênio? Esgota, acaba. O que que faz isso ali pro esporo? Ele volta a se multiplicar. Se multiplicando, o que que ele tá produzindo ali? Toxina. Então, a quantidade de gente na década de 90 que teve, que sofreram casos de ou passaram, tiveram botulismo, era muito mais relacionada é essa questão com a reservação. Não sei se agora a gente vai entrar aí, dependendo que eu tá atingindo aí uma lógica, a fiscalização aumentou e tudo mais. Mas o alimento enlatado, contaminado com esporos, é um grande problema, é um alto fator de risco. Então, desde questões de higiene, questões aí de segurança do alimento, você tem que ter toda essa característica que também tá relacionada ao botulismo. Então, o que que é pra um animal ter o botulismo? Ele tem que ingerir aquela toxina já pré-formada e poder ser nessas condições. Aqui, um fator de risco mais relacionado à medicina veterinária, a criação principalmente de ruminantes, não ruminantes, mas de produção principalmente, e aqui relacionado a um fator de risco na saúde pública. Então, associados aí. Então, essas toxinas vão ser ingeridas vão ser absorvidas pelo trato gastrointestinal, caem na corrente sanguínea e aí também vai ter ação na junção, aqui no caso também um exemplo de junção neuromuscular. Tá certo? Tudo bem? Então, eu fiz um, montei um quadro aqui, seis, já volto ali, só pra gente ver essas grandes diferenças entre a clocídio tetânico e o clocídio botulino. Então, o local de produção dessa neurotoxina do clocídio tetânico é no animal, é no ferimento, enquanto aqui no clocídio botulino ele tá mais relacionado ao ambiente. Então, vai ocorrer aqui uma infecção tóxica e não bacteriana. O animal vai ingerir a toxina. Outro ponto que é importante aqui tá relacionado com o local desse gene de produção dessa toxina. Se a gente lembrar lá na microbiologia geral, a gente viu que tinha duas locais onde você tinha DNA numa célula bacteriana. Logicamente, o DNA cromossomal, genoma principal, e você tinha ali DNA plasmidial. Lembra? Qual que dependeria, que depende somente da duplicação bacteriana? Pra você duplicar esse material genético. Somente o DNA, o genoma principal. DNA plasmidial ou genoma plasmidial, ele tem duplicação, né, duplicação independente da duplicação bacteriana. Então, você tem muitas vezes bactérias que têm alto metabolismo, ela começa a duplicar esse gene plasmidial. quando você tem uma única molde pra produção de toxina, vamos colocar entre aspas esse molde, você agora passa a T2, a bactéria passa a T2, passa a T4 e por aí em diante. Então, o número de genes pra produção da toxina tetânica é muito maior comparado com a toxina botulínica. Então, muitas das vezes os quadros relacionados ao tétano são muito mais graves comparados a um caso de botulismo. Por quê? Porque a produção da toxina tetânica é no próprio animal. Primeiro, não tem ação degradadora igual que a gente tá vendo aqui do botulismo que é feita a ingestão dessa toxina. Então, essa toxina tetânica ela não passa por processo de digestão, ela não é degradada por todo o processo de digestão e ela atinge diretamente os vasos sanguíneos. Frente a isso, o grau de toxemia no animal com tétano é muito maior do que quando o botulismo. Por quê? Porque o botulismo aqui ele vai ter um único genoma, um único gene que vai estar presente no genoma. Então, depende da duplicação bacteriana pra você ter a duplicação desse gene. Consequentemente, produzir mais. Só que na bactéria, durante toda a bactéria, você vai ter um único local de produção, de decodificação desse gene. Certo? Outra questão importante aqui é o tipo de antígeno. Então, com tétano você tem um único tipo, você não tem variabilidade. Então, muitas vezes vocês já ouviram falar que existem soro antitetânico. Por que é muito mais fácil fazer soro antitetânico? Porque você não tem variações antigênicas. Tá? Pouca variabilidade. Então, é muito mais fácil você preparar, inibir, preparar um toxóide ali, inclusive, há vacinas contra o tétano, justamente em decorrência disso. E por que não há vacinas contra o botulismo? Por essa, tem uma variabilidade maior daquele gene e também, pelos casos, não terem pouca importância. já que você não tem uma contaminação, é necessário que tenha ingestão dessa toxina. Tá? Botuline. Então, está muito relacionado principalmente saúde pública à questão por contaminação por alimentos. A intoxicação alimentar está muito relacionada aqui. Mas, lógico, são em casos e casos. Então, o pessoal aí que vai nesses botecos da vida que abre lá, tem aqueles frascos ali com aqueles ovos coloridos dentro lá de conserva, que está ali há dois meses sem ninguém pegar aquilo ali e você tira até aquela nata em cima, que sobra ali, come um ovo azul, outro vermelho, tudo mais. Toma cuidado. Pode estar indo aí toxina botulínica também. Tá bom? Oi? Como é que é o soro? O soro, na verdade, você já tem anticorpo já pronto, pré-formado. Então, contra um único tipo de toxina. Então, o soro é uma medida emergencial. Ele não vacina. Ele vai... Ele vai agir contra toxina. como a toxina. A toxina é uma proteína. Né? Então, você tem ali epítobos, tem propriedade de ligação com o anticorpo. Então, esse anticorpo já pré-formado, inclusive é formado em animal, você tem uma série de produções aí, por exemplo, que geralmente utiliza os cavalos para fazer. Né? O soro hiperimune, antitetânico. Então, até para administrar, é administrado tanto em humanos como também em outras espécies de animais. Então, esse soro já é pronto ali. Você já tem anticorpo específico contra toxina tetânica. Então, essas toxinas, elas não estão liberadas na corrente sanguínea. Então, a administração do soro, né? Praticamente direto ali, por via intravenosa, você já também tem aí uma grande quantidade de anticorpos que vão neutralizar essa toxina. Então, uma vez o anticorpo ligando na toxina, nessa toxina tetânica, uma proteína livre ali no citoplar, no citoplar no sangue, ela inibe, esse anticorpo inibe, e ela agir na função, na junção sináptica. Tá? Ligado? Continua ligado. Então, a prevenção de você aplicar o soro antitetânico, ele é mais um caráter preventivo, mas emergencial. Né? Então, por exemplo, teve um... Não, não adianta. Não adianta. Isso. Normalmente vai no soro. Exatamente. Só que há uma tendência do quê? Do próprio organismo conseguir eliminar a bactéria. Né? Porque ali também vai ter um fator que vai atrair células inflamatórias, só daquela questão da resposta imune. Também. Né? Vai criar uma resposta imunicelular, vai ter uma destruição, uma resposta imunimoral. Tanto toxina, como também bactérias vão ser neutralizadas. A bactéria tem a natural de eliminar o problema na toxina. Isso, exatamente. Porque a toxina, uma vez ela instalada na junção sináptica, ela tem uma durabilidade muito grande. Então, é muito comum nos casos de tétano, né? Normalmente, eles podem ser reversíveis, mas depende muito do estado ou do tempo que chegou para você aplicar um tratamento, por exemplo. Então, quanto mais tempo tiver, dificilmente a reversibilidade do quadro. Então, muitas vezes o animal até vai ao óbito justamente por ter essa questão da falência de ação muscular. E não só membros estão ligados a isso. Todo o órgão, inclusive coração. Você tem, por exemplo, muitas vezes paralisia de diafragma, muitas vezes você tem morte, musculatura intercostal. Então, a pessoa, ele pode agir como competitivo ou uma vez que elas estão ligadas? Não, uma vez que elas estão ligadas, mas elas, logicamente, não duram para sempre. Então, por que o quadro de tétano se mantém estável? Porque você tem uma quantidade de toxina muito grande no animal. Então, à medida que elas vão deixando o neurotransmissor, deixando ali o potencial na parte de ligação no neurônio ali, você tem outra tomando o seu lugar. Então, quando você diminui esse grau pela ação direta dos anticorpos, você tem menos peça para recompor o local de situação. E essas toxinas que depois ali utilizadas, elas são degradadas, elas perdem sua função. Tá? Acabam perdendo. Então, a tendência é quando você diminuir, você leva um tempo para você esgotar. Mas o próprio organismo está fazendo isso também. O problema é por que você tem que aplicar o soro? Que não dá tempo do organismo criar mesmo um anticorpo inespecífico para poder combater essas toxinas. Ah, o que dá para o se ele já tiver que gênero muito toxina, quantidade muito grande? Ele só apresenta o quadro quando você tem um alto grau de toxemia. Dificilmente você vai ter sinais brandos com tétano. Ele já entra em estado de paresia, ele já fica praticamente com musculatura toda enrijecida, como se fosse, igual o que eu falo, um cavalo em cavalete. Ele fica, ele não consegue, muitas vezes ele cai em decúbido, ele fica enrijecido. Isso já é, porque a quantidade de toxina presente ali, quando a bactéria se duplica, é muito intensa. justamente por ela ser o gênero de produção é plasmidial. Então você tem uma produção maciça pela bactéria, mesmo ainda tendo uma replicação baixa dessa bactéria no organismo animal. Então o soro, mas o soro obviamente ele é concentrado, ele te dá uma margem de segurança muito alta. Então a quantidade de soro administrado também vai de acordo com o tempo de toxemia também. De quanto tempo o animal está com aquele sinal clínico de paresia, com o sinal clínico de regressamento muscular. Então isso também varia utilizado aí para você administrar uma dose correta de antibiótico, de soro, capaz de neutralizar o número de toxinas já circulantes. Então, mesmo que o exigênio não vai ter presença de oxigênio. Lembra que eu falei que a gente vai falar isso no sexto período, mas o que vai acontecer ali no processo, geralmente está muito associado a ferimento. É o processo de cicatrização, de substituição daquele tecido, por exemplo, um molucal sem oxigênio é o que vai fazer o processo. O que vai manter no machucado a bactéria sair da forma esporulada para germinar essa forma vegetativa, ela passa agora para produzir toxina, é o processo de cicatrização, que diminui o grau de oxigênio no organismo. Vai diminuir no processo. Vamos comparar a magnitude do processo. Geralmente quando você tem uma lesão, a gente membro, equino, está muito mais susceptível com isso. é uma área, tudo bem, a óleo aqui é insignificante muitas vezes. Só que a nível molecular bacteriano, aquilo ali é um amplo território anaeróbico, onde você tem milhões e milhões de bactérias ali onde o grau de anaerobióse, dependendo em áreas, chega a ser zero, pela deposição ali muitas vezes de substâncias que impedem vascularização, tudo mais, exatamente, processo de fibrose. Então isso já dá condições da bactéria continuar vivendo ali, mesmo apresentando poucos nutrientes também. ela fica colonizada no tecido e no machucado, que vai a toxina. A toxina tem um papel absortivo, principalmente por quê? Porque o processo de cicatrização limita o acesso bacteriano aos vasos. Muitas vezes se ela tiver acesso também, ela vai ter oxigênio e aí ela não vai se duplicar, ela vai entrar no processo de porulação. também, também, é o que mais tem em decorrência disso. Diga. Se o cavalo interno eu posso dizer porque o cavalo está muito dizendo que se colocar na barra na mistura é melhor. Não, é menos um estímulo externo para interferir na junção neuromuscular, na junção neural, na função neural do animal. Então tende uma recuperação ser melhor. Porque quando ele tem um fator externo, seja por som, não é só a questão da fotossensibilidade, mas a questão também da visão, tato, quanto menos mexer e deixar ele mais quieto possível, mais isolado, o animal vai ter uma tendência de baixar o seu grau de estímulo externo. Então ele abaixa a questão da meostasia e o organismo tem muito mais, por exemplo, gasta energia ou dá um foco maior para esse processo de cura em decorrência, seja pela presença do soro e hiperimune, tetânico como o próprio estabelecimento do animal. também tem todo esse fator, tem todo esse fator fisiológico também. Aumenta, espalha, aumenta mais a toxemia. Não, muitas vezes os casos, por quê? lógico, depende também da assistência técnica mais rápida, né, chegar. Então muitas vezes o animal veterinário chegar ali o mais rápido possível, quanto mais cedo o prognóstico é melhor. Quanto mais tarde, já tiver os sinais químicos avançados dificilmente eles se recuperam. Tá? Diga. não. A gente tá falando que ele produz uma bactéria se ele está na resposta não. Não, neurotóxico, não, a resposta imune causa, vai determinar, só que ela vai entrar na forma expurulada. Se ela é, digamos assim, apresentada, né, a fagóceos, mais significa que esse fagóceo teve acesso. como que ele teve acesso? Bem, a corrente sanguínea e em tecido que é oxigenado. Então muitas vezes você tem o que? Uma limitação pelo processo de fibrose que é feita numa cicatrização, por exemplo, e impede, inclusive, a, né, mas as toxinas elas são absorvidas pelo processo e caem na circulação. Mas mesmo assim, caso se tenha, ele vai expurular. Então a resposta imune aplicada com você é mais o moral. Você tem uma presença de quantidade de anticorpo, ele é muito mais produzido do que provavelmente estimulado uma resposta celular, por exemplo. Mas não faz tanto ação mesmo para os fomos, né? Dá para comer? Não, não, não. O esporo não tem. Não tem. Tá? O esporo é muito mais a função já fagocitária, inclusive, porém você não tem uma formação... Porque a quantidade... Porque simplesmente é o genoma o meio de cálcio. Aquilo ali você não tem lipídio, você não tem a formação proteica, você não tem nada. Então como que é um nutriente ali circulante praticamente? O grau de... de antigenicidade é mínimo, muito baixo. Tá? São isso. Tá bom? Então aqui, gente, é o que determina o modo de ação, que diferencia do tétano, do botulismo também. O tétano vai determinar uma inibição sináptica, onde ele vai manter sempre a presença ali da toxina no local de ação ali do neurotransmissor. Então é como se fosse se você tivesse uma... a presença sempre do neurotransmissor indicando, por exemplo, uma contração muscular. Então o resultado é um espasmo muscular, um enrijecimento de membros, toda a questão da contração. Enquanto que no botulismo já é o contrário. A toxina botulínica, ela utiliza, ela ocupa espaços onde neurotransmissores atuariam. Só que a função dela é antagônica do clocídio, do clocídio tetane. A toxina botulínica já vai determinar o quê? A falta de... a inibição da propagação do estímulo. Então é uma tendência do quê? Do animal não apresentar nem tonicidade muscular. Nenhum mínimo de potencial de ação tem ali. O que vai acontecer? Uma flacidez. Tendo a flacidez, a que a gente chama de paralisia flácida. Tem alguns casos aqui. Deixa eu ver aqui. Então você tem aqui no tétano, por exemplo, isso aqui é muito comum, a questão desse enrijecimento. Então vai, desde pescoço, principalmente membros, que é o mais observado também aí. Então a evolução depende muito da questão, principalmente local de ferimento. Quanto mais vascularizado, próximo a grandes terminais nervosos, maior é a ação também da toxina tetânica. A quantidade de toxina produzida, mas sempre lembrando que logo um pouco o ferimento de menor magnitude já determina a infecção da grande quantidade de esporo, consequentemente vai germinar e produzir um nível de toxina bastante expressivo. A suscetibilidade de espécie também está relacionada a isso. Equinos são mais susceptíveis devido ao uso, a prática, a utilidade daquele animal pelo ser humano. Então seja para esporte, para força motriz, para transporte, uma série de fatores aí. Então, logicamente, pela questão dos membros eles estarem, até ter uma performance melhor, a questão de velocidade e tudo, eles são mais susceptíveis a você ter, a terem arranhões, de ser esses ferimentos na pele. Tudo bem? Então os quadros de tetania ele vai ter aí um espasmo muscular, além, musculatura de deglutição também, ela começa a ter uma dificuldade na ação, então o animal não vai conseguir ter uma disfagia, diminuição do limiar de estímulo tátil auditivo, olha lá, a Dionyc tinha perguntado a respeito da questão da luz, não só a luz, também com relação a isso. Oi? Esse é o caso do teto que concluiu como a gente é um animal assim? Tem alguma outra doença que possa ser confundida com o sintoma? Tem, você tem... Não, é tétano ou tudo isso? Não, é muito comum você ver, por exemplo, em mente de animais você pode respeitar, a primeira coisa que vem é tétano, só que você só vai excluir isso daí, por exemplo, você pode ter um trauma ou um problema neurológico que pode causar, por exemplo, uma contratura muscular, pode ter casos, logicamente, que casos assim, muito raros, mas por exemplo, o próprio vírus da sinomose, você tem lesão neurológica, tudo aquilo que afeta, que tem um quadro neurológico, você pode ter uma paresia dessa forma. Botulismo é maior ainda, porque muito pode estar relacionado a trauma, já que é uma paralisia flácida, então você tem maior número aí de componentes para um diagonal diferencial. Não, exame etiológico você não faz aqui, o caso de tétano ele é puramente clínico, difícil é clínico, você utiliza muitas vezes o soro tetânico que não é nem muito caro também, você utiliza até como uma forma inclusive de você usar com o diagonal diferencial, a se curar, se der certa que era tétano mesmo, ele está regredindo. Não, não, se a gente for um animal assim não tem problema aplicar o soro? Não, não, soro não, muito pelo contrário. Espera, você observa se ele evoluir, se diminuir, porque essa ação do soro muitas vezes ela pode até ter que ser administrada mais vezes, ele fica sob observação. Se melhorar, diminuir essa contra a atua espática significa o que? Que ele tem a toxina tretânica. Em qual é o caso? Se um desses peixes com a mentalidade for por exemplo Pode, pode. Geralmente é isso que é feito porque é uma situação emergencial. Poucas horas o animal vai ao óbito. Que pode ter função neurotóxica também. A toxina é. condutas aí. É complicado. Isso daí você faz uma denúncia formal no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Abre um processo ético disciplinar para ir em diante. Mas é complicado, gente. Depende, obviamente aí a questão do veterinário. Mas geralmente quem está na clínica pode aplicar. Não, não. No caso aqui porque você está tratando a toxina. No caso do tétano você tem bactérias ali mas o que importa a ação danosa por ser neurotóxica. Lembra que eu falei você não tem lesão do tecido. É só da função tecidual. Então ali você tem que combater e neutralizar a toxina. É essa ação. Porque a parte digamos assim para eliminar a bactéria logicamente a fábrica produtora de toxina o próprio sistema imune você dá condições do organismo criar uma resposta imune contra essa bactéria. E muitas vezes acaba limitando e há uma tendência dessa bactéria morrer. Primeiro por ser fastidiosa obviamente que o organismo tem nutrientes mas vai chegar um ponto que o próprio processo de cicatrização vai limitar essa sobrevivência bacteriana também. Então é muito mais importante a toxina do que se aplicar um antibiótico para eliminar a bactéria. Tudo bem que cavalo você aplica antibiótico como prevenção de um monte de coisa. O cavalo antibiótico você olhou mal para ele ele tem laminite então é complicado. Você tem que tratar bem sempre. Aqui o botulismo. não é da toxina tanto é que a vacina ela é considerada um toxóide ela é dada a justiça não tem a vacina disponível comercialmente só para o tetra de animais de produção por exemplo equina ela é muito dada com as outras como esse aflomielite equina tem a questão também fugir agora da influência mas é principalmente o tetra então é um toxóide então essa vacina inclusive ela é produzida por meio da inoculação e obviamente desse processo no animal e justamente daí extrai essa toxina e acaba digamos assim desnaturando essa toxina mas não fazendo com que essa toxina perca a sua antigenicidade o grado de estimular a resposta imune tá então é administrado uma toxina mais branda que isso a gente chama de toxóide que tem um poder muito baixo a patogenicidade tá perfeito aqui é no caso do botulismo né então já seria o contrário então você tem botulismo ele afeta né tanto só animais de produção mamíferos mas também aves né então tem casos aí realmente de contaminação né então sempre tá relacionado aí a ingestão da toxina e aqui o problema né os produtos aí conserva aí enlatados embrulado ovo colorido palmito tá você pode ter toxina muitas vezes você pode ter um ambiente em uma área que você tem pouca oxigenação na água tá onde você tem por exemplo uma decomposição matéria morta por exemplo isso é altamente nutritivo para a bactéria então você pode ter crescimento tá mas lógico são casos muito raros né especiais aí que podem estar associados tá tudo bem por quê tem a ver com peixe né meu peixe ainda teve a ousadia de empatar com o Flamengo Deus empata vamos lá né parabéns aos corintianos aí se existirem não tem um né ah lá né ficou meio tímido ali tudo bem parabéns aí aos corintianos pelo título vamos lá falar o que importa talvez a gente ficar falando de desgraça bom certo então o botulismo seria o contrário tá bom em relação a isso aqui só estando agora os clocídios histotóxicos né que a gente falou do clocídio perfringens do clocídio 9 então sempre lembrando que difere dos neurotóxicos porque o histotóxico ele causa a lesão tessidual tá tanto a ação direta bacteriana obviamente pela presença por colonizar determinados tratos principalmente clocídio perfringens mas também pela necrose tessidual decorrente aí da toxina tá e o grande problema é que esses clocídios que são principalmente perfringens que já são aerotolerantes ele tem uma capacidade de duplicação muito grande do intestino do animal frente a isso o grau né de infestação de infecção intoxicação do animal ele é muito grave produzindo aí efeitos sistêmicos que podem determinar aí um processo até fatal para o animal tá porque se espalha normalmente o teu organismo vai determinar a deposição da circulação periférica afetar uma quantidade grande inclusive de parte muscular consequentemente quanto mais disseminado mais difícil é tratar mais difícil é identificar também a doença tá as espécies né que a gente já falou principalmente clocídio chavoi né o 9 tipo A e o perfringens são os principais aí relacionados aos clocídios estotóxicos tá só relembrando o que a gente viu no começo da aula tá pegar o exemplo o clocídio perfringens tá que é um dos mais patogênicos aí também relacionados mas principalmente a medicina veterinária o clocídio 9 tá muito associado aí a importância na medicina humana tá associados aí então geralmente né que eu falei pra vocês ela tem origem exógena né o que significa isso realmente você tem a ingestão dos esporos que podem estar presentes em alimento pode estar presente na água tá vitaminada e esse animal ele vai ingerir esses esporos sofre todo o processo de indignação vai sendo mantido ali só que muitos são aerotolerantes dependendo da digestão dependendo do material fecal ali dependendo digamos assim do bolo alimentar o tipo né de digestão que esse animal tenha né e a gente pode colocar como um dos principais aí os ruminantes em decorrência do processo fermentativo da baixa oxigenação também isso faz com que você tenha aí a germinação desses esporos germinou uma vez você vai ter o que a produção da toxina tá produziu a toxina essas toxinas já vão ter funções praticamente tóxicas àquele tecido ou seja ele vai causar lesão no tecido então se está presente no intestino a tendência de você ter o que todo o trato intestinal susceptível a ação tóxica letal aí praticamente da toxina clostridium tá então vai formar essas né a lesão determinar muitas vezes feridas né muitas vezes esses tecidos que podem também em questão da da própria cicatrização pode potencializar esse efeito aí de diminuir o nível de oxigênio vai determinar aí a formação germinação novamente aí é todo o processo de toxemia tá ou aquilo que a gente falou né questão é agora que acabei de falar pra você acabei invertendo né a questão aí dos esporos presentes na luz intestinal então muitos podem ser por exemplo serem fagocitados né então a gente vê dependendo da célula fagosta esses esporos eles podem germinar dentro de fagócitos também tá pelo processo natural aí de uma uma formação tanto a resposta humana como o processo inflamatório tá esses fagós podem chegar em tecidos ali e ali essa bactéria germina e aí você tem produção de toxina causa lesão também tá isso daqui é o que acontece muito nos casos de toxemia no carbunculo no carbunculo ó no clostrino chavoi tá que tem um problema muito grave aí na questão de necrose tecidual e causa morte rapidamente dos animais tá que é chamada gangrena gaseosa ou gangrena gasosa não sei se alguém aqui já ouviu falar tá muito comum tem bovinos é muito comum a gangrena gasosa em decorrência dessa ação da toxina em tecido periférico né em circulação periférica melhor dizendo então vai atingir o que músculos periférica músculos musculatura cutânea vai atingir né diferentes inclusive com lesão neurológica tá podendo estar associada aí órgãos que recebem uma ampla vascularização como fígado né e rinho ó também podem sofrer problemas é um quadro de hepatite uma hemoglobinúria hemoglobinúria decorrente aí da toda lesão né dos néfrons aí obviamente você vai ter passagem de sangue aí pra pra urina tá tem uma série de passões isso tá só isso tudo bem dúvidas com relação a clocidio histotóxico é mais questão da patogenia diga mano eles ingerem os fezes pelas fezes que contamina porque eles digamos assim você tem tanto o ambiente apresentando o esporo como também o próprio animal que tem a doença que apresenta o clocidio quando você tem né o processo quando você tem eliminação pelas fezes você tá eliminando juntamente o animal tá eliminando esporo então vai contaminar o ambiente outro animal vai lá e gera o alimento água contaminada com esses esporos aí você tem todo o processo tá e eliminação pode ser pode ser também mas principalmente suíno suíno é mais suíno histotóxico tá diga pode ter tecido local só que o problema é que o grau de lesão por ser histotóxico ele vai degradando e todo o processo tem uma alta todo o trato ali tem uma alta vascularização então abre potas pra bactéria inclusive toxinas caírem na circulação e atingirem outros ovos tá isso exatamente tá pode visionar bem não menos importante se tem os enteropatogênicos causar interoxemia também né então vai causar a mesma situação que a gente falou do histotóxico mas vai causar necrose tecido local e também efeitos sistêmicos tá então o clostridium perfindis é o principal aqui tá relacionados aí o que difere do A até o E é o tipo de toxina então é muito comum você ter infecções que é importante você identificar qual é o tipo de clostridium perfindis com relação a detecção de qual tipo de toxina está presente no animal tá muito associado é as toxinas de identificação ou seja ela ou identificação do gene presente na bactéria quando você consegue isolar por PCR tá mas geralmente a tipificação se vai por por ELISA tá que é feito isso tá certo o cidiprefrindis é o mais importante aqui não não tem principalmente porque aqui já muda um pouquinho a questão porque a gente tá falando de um clostridium enteropatogênico ele causa a lesão a própria bactéria libera causa a lesão né não é só a ação da toxina diretamente bom então o que que ela vai causar né qual que seria a forma também de transmissão a ingestão por esses animais de endosporos né ou esporos não faz tá apresentando aí nas fezes que foram eliminadas pelo animal ou outro animal acometido então essas fezes contaminam o alimento contaminam a água esse animal vai ingerir né vai ao longo aí do trato gastrointestinal vai depois ser depositado em tecido sempre que eu falei pra vocês o cidiprefrindis tem uma tolerância baixa a nível de oxigênio então dependendo do tipo de alimentação tipo de fisiologia do trato intestinal né ou gastroentérico melhor dizendo né você tem aí a forma de germinação obviamente aí vai produzir a toxina e causar lesão direta no intestino dos animais tá pode estar associado a gangrena gasosa tá por intoxicação alimentar por ingestão de toxina a enterocolite está associado devido a ação direta ali da ação intestinal causando lesão perda das vilosidades todo um processo aí relacionado a baixa absorção de nutrientes consequentemente com a diarreia até hemorrágica aqui e abonoindo até podendo ter uma gastroenterite né geral aí tanto o processo de trato gástrico como também entérico tá podem estar associados aí o processo de trato gástrico